Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, aproveita e abre através do meu link para ter acesso a esse benefício maravilhoso. Pessoal, sabemos que a Binance trabalha com um tipo de produto, chamemos criptomoedas de produto, que é justamente o extremo oposto ao que vemos em relação ao Estado. Então, enquanto os países trabalham com uma moeda centralizada, que está dentro de padrões sem confiança nenhuma, ou seja, o que garante que o dinheiro que o país falou que ia fabricar, ele realmente fabricou? O que garante que ele não vai fabricar mais dinheiro amanhã? Ah, mas existem regras em relação a isso. Não, vamos com muita calma, porque quando convém, os países vão lá e alteram as regras e fazem o que quer o seu bel prazer, controlam a economia, roubam o dinheiro das pessoas com os impostos e a partir do momento que você trabalha com criptomoedas, que é o principal produto da Binance, embora não seja o produto dela, mas ela, enfim, tem as moedas listadas lá, Então, você tem o extremo oposto. Então, o que está acontecendo nesse exato momento é uma campanha de extermínio da concorrência. Então, nós temos aí a chamada cultura do cancelamento, em que alguém fala alguma coisa que não está dentro do politicamente correto, e daí vai todo mundo na rede social, deixa de seguir a pessoa, fala mal dela e tudo mais. Então, digamos que a Binance está sofrendo, nesse momento, um cancelamento a nível mundial. Vários países estão emitindo alertas, restrições, imposições sobre a Binance, falando que ela é uma empresa que não está autorizada a trabalhar, mas ninguém fala, necessariamente, qual é o problema em relação a Binance. Ninguém apontou, até hoje, um indício de que a Binance esteja lavando dinheiro, fazendo alguma operação fraudulenta, Qualquer coisa nesse sentido, não foi apontado. Não existe qualquer tipo de prova. O que existe é que, em determinados momentos, alguém que cometeu alguma atividade ilícita, passou o dinheiro para a criptomoeda e passou dentro da Binance, por algum motivo que seja. Então, por conta disso, é motivo suficiente para eles emitirem alertas contra a Binance e tudo mais. Só que, até então, tem muita gente que rouba quantias exorbitantes e pulveriza isso em várias contas bancárias. Então, é a mesma história, só que temos aí dois pesos, duas medidas. Basicamente, isso. E, no Reino Unido, especificamente, que é o centro da nossa notícia agora, No Reino Unido, já tinha sido emitido o alerta em relação a Binance, novamente, sem prova, sem fundamento nenhum. E daí, o Santander tinha decidido, há pouco tempo atrás, que os clientes não iam conseguir fazer transferência para a Binance. Então, assim, o dinheiro é meu? É meu. Ou é do Santander? Não, é meu. O Santander, eu pago taxa mensal para que ele administre, deixe o meu dinheiro guardado lá. Que não é uma ação muito inteligente, mas, muitas vezes, a gente não tem opção. Eu prefiro trabalhar só com cripto. Só que, infelizmente, não é possível ter que ter conta bancária também. Então, assim, a gente tem conta bancária. A gente é obrigado a ter. Não digo que ninguém é obrigado a nada nessa vida, mas se você quer ter uma vida social e ter clientes, é praticamente impossível você não ter uma conta bancária. Então, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele, só que o Santander pensa diferente. Não, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, desde que a gente discorde de você, tá? Se a gente discordar de você, você não faz o que você quiser com o seu dinheiro. Então, eles proibiram as pessoas de transferir dinheiro para a Binance, tá? Isso aconteceu na Europa. E agora, especificamente no Reino Unido, aliás, não foram todos os países da Europa, Mas no Reino Unido, especificamente agora, o HSBC decidiu dar o cancelamento dele aí para a Binance, novamente se apoiando em avisos que foram dar em relação ao governo e tudo mais. Ah, o governo tá falando aí que esse negócio de Binance não pode ser perigoso e tal. Então, eles proibiram depósitos via cartão de crédito para a Binance. Então, existe uma modalidade que você poderia comprar criptomoedas ou fazer um depósito, efetivamente, utilizando cartão de crédito no Reino Unido. E essa funcionalidade para os cartões do HSBC, a partir de agora, estão suspensos. E o HSBC falou ainda, né, que as pessoas não podem, não devem utilizar o cartão com a Binance. E até a segunda ordem a coisa vai ficar assim e que eles, em breve, farão um novo aviso, trarão mais informações a respeito do assunto. Só que o pessoal fala, 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 ninguém apresentou até agora. O que que a Binance fez de errado? Eu não consegui ver. Eu não sei. Eu tô nesse mercado aí desde 2017. Antes disso, trabalhei no mercado financeiro. Trabalhei com auditoria. Antes disso ainda, trabalhei com auditoria de documentos. E, cara, até agora eu não consegui ver aí o que a Binance tá fazendo de errado, né? Pelo menos diante dos órgãos regulamentadores. A não ser o fato de oferecer serviços muito bons. Serviços que são infinitamente melhores do que os bancos oferecem. E possibilidade de lucros realmente altas. Então, é uma infelicidade que bancos como Santander, HSBC e tantos outros aí tenham uma visão tão limitada a respeito desse assunto. E, infelizmente, não venham a trabalhar com a verdade. Ainda se pega e fala assim, cara, eu não sou contra. Eu não sou contra alguém se recusar a atender uma outra empresa. Eu não sou contra. Se eu entrar numa loja e o cara falar assim, eu não gosto de você, eu não quero vender pra você. Eu penso que é um direito do cara, velho. Eu sei que tem legislação e tudo, mas, cara, eu não sou contra nada disso. O que eu sou contra é em relação à mentira. Então, poxa vida. Então, vamos ser sinceros, ó. É o seguinte. A gente não quer trabalhar com a Binance porque ela representa uma concorrência aos nossos futuros serviços. Muitos clientes nossos estão deixando de trabalhar com outras coisas que são produtos nossos pra trabalhar com a Binance. Então, assim, e isso, pra mim, seria uma coisa plausível. Eu não sou contra o HSBC fazer isso. Só que, poxa vida, a pessoa é dona do cartão de crédito. Ela usa o cartão dela como ela quiser, mano. Ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Isso que, pra mim, não desce, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. E aí Obrigado.